Olá, já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participou em Ipatinga da reativação do Alto Forno 1 da Uzi Minas. Após meses com as atividades interrompidas, a usina retoma a produção de aço. O Alto Forno 1 da Uzi Minas, aqui em Ipatinga, no Vale do Aço de Minas Gerais, estava desligado desde o mês de abril, porque as encomendas do setor caíram por causa da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Hoje, numa cerimônia que contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a produção foi retomada no Alto Forno 1 da Uzi Minas. É considerado um símbolo da siderurgia nacional, o que foi o primeiro a ser instalado aqui na Uzi Minas de Ipatinga, na década de 60 do século passado. O Alto Forno 1 tem a capacidade para produzir até 2 mil toneladas de ferro-guza por dia. Segundo especialistas do setor, esta retomada de produção é um sinal claro de que a indústria do aço está superando a crise. Um sinal que os maus momentos que o setor da indústria do aço enfrentou estão sendo superados. O Brasil pode ter certeza, muitos já reconhecem, foi um dos países que melhor enfrentou essa questão com as medidas tomadas, atendendo aí ao maior número de pessoas que necessitavam. Em especial, aqueles desassistidos, os invisíveis ou os informais, que chegam na casa de 65 milhões de pessoas, onde nós criamos um auxílio emergencial. Para durar três meses no primeiro momento. Quando chegou no terceiro mês, prorregamos mais dois meses. Completamos agora, em agosto, cinco meses do auxílio emergencial de R$ 600,00. Isso custa ao Brasil aproximadamente R$ 50 bilhões por mês. É uma conta pesada. Sabemos que os R$ 600,00 é pouco para muita gente que recebe, mas é muito para o país que se endivida. E nós resolvemos, então, estendê-lo até dezembro. O valor não será R$ 200,00 nem R$ 600,00. Estamos discutindo com a equipe econômica. Você já ouviu falar em literácia familiar? Pois fique sabendo, são atividades simples que podem ser realizadas pelos pais, como ler um livro em voz alta para uma criança. Isso pode ser essencial para o desenvolvimento dela. E a família, olha só, tem papel principal nessa história. Por isso, o programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação, está lançando novos produtos. Quem tem criança em casa tem aí uma oportunidade para mudar a rotina e ensinar brincando. É assim, de maneira lúdica e divertida, que a farmacêutica Fernanda estimula os filhos Isaac, de 6 anos, e Eloá, de 2, no desenvolvimento da fala, da escrita e da leitura. Tudo isso em casa. Com materiais pedagógicos, incentivando a leitura, incentivando o estímulo cognitivo deles, e isso tem trazido ótimos resultados. A Fernanda já pratica com os filhos a chamada literacia, prática incentivada pelo Ministério da Educação como uma preparação anterior à alfabetização formal na escola. As crianças, por meio das práticas de literacia familiar, adquirem conhecimentos, habilidades, se familiarizam com o material impresso, e tudo isso é de fundamental importância na formação de um futuro leitor. No site do Ministério da Educação, estão disponíveis novos materiais de incentivo à literacia familiar. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. São títulos em formato digital, de vídeo ou áudio, com poesias, cantigas, contos de fada e contos tradicionais brasileiros. O cantor Toquinho narra fábulas do escritor Monteiro Lobato. A formiguinha riou a carga, enxugou a testa e disse Apesar de tudo, não invejo a sorte das moscas. São mal vistas. Pela internet, as famílias também têm acesso a vídeos, para entender melhor como colocar em prática a literacia familiar. É porque, é porque eu te quero ver Só me corrigindo, então, a pronúncia certa é literacia familiar. Pela internet, as famílias também têm acesso a vídeos, para entender melhor como colocar em prática essa literacia familiar. Basta acessar www.alfabetização.me.mec.gov.br e baixar os conteúdos do Conta Pra Mim. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho